Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. No quadro Campo Empreendedor, Sebrae Alagoas realiza seminários sobre as inovações para o semiárido. O Sebrae reuniu nesta semana no auditório do Senado Alagoas, produtores, pecuaristas e estudantes. O encontro aconteceu durante o seminário de inovação do semiárido. Uma das pautas discutidas durante o evento foi a preocupação do setor com o canal do sertão. Então, a experiência que nós vivenciamos lá em Israel, trouxemos para cá, numa expectativa de transmitir para o governo do Estado, principalmente nessa época em que nós estamos discutindo o nosso canal do sertão, nós estamos discutindo barragens subterrâneas, nós estamos discutindo pequenas barragens em Algo Rios. O que quer dizer isso? Nós estamos preocupados com a água. Principalmente com a gestão da água do canal do sertão. Para o Sebrae Alagoas, investir no sertão alagoano pode ser a solução para aumentar a produtividade. O nosso sertão, o nosso agréstio, o nosso semiárido, ele não é um problema para Alagoas. Ele é uma grande solução, como a gente viu lá em Israel, produzindo frutas para exportação, produzindo folhagem, produzindo leite, ovinos, caprinos e tudo mais. Então, é uma área lá em condições muito piores, e tudo aquilo que a gente viu lá, a gente pode trazer para cá e pode beber dessa fonte de conhecimento que é enorme. Outra pauta do encontro foram as políticas públicas destinadas ao semiárido alagoano. Hoje, especialmente, o tema tratado de recursos hídricos tem muito a ver com o que nós temos que fazer com o canal do sertão. Foi dito pelo representante do Estado de Israel a importância da gestão, a importância do planejar, a importância do educar, então, assim, do colocar regras claras da política pública de uso dos recursos hídricos. Então, são em momentos como esses que nós temos certeza do que... do que pensamos.